E nós precisamos mudar um pouco a nossa compreensão sobre o mundo, porque as pessoas que governam, eles olham o mundo com uma lógica totalmente diferente da lógica que vocês olham. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o povo pobre, os indígenas, não são tratados como se forem seres humanos, são tratados como se fossem números. Não são levando em conta quando você faz o orçamento de um país, quando você vai distribuir as finanças do país, tanto para a diplomacia, tanto para as Forças Armadas, tanto para a guerra, tanto não sei para quê, e nada para o povo pobre, e nada para o povo negro, e nada para os povos indígenas. É essa visão que nós temos que mudar, porque às vezes dá a impressão que os indígenas estão devendo favor à supremacia branca de existirem, quando na verdade foram eles que se intrometeram aonde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país existia e que outros países existiam. Então, nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política, de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. O que eu quero é que os indígenas brasileiros participem da governança do meu país. Por isso que nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, a Fundação Nacional do Índio, que existe no Brasil há muito tempo, não precisa ser dirigida por um branco, mas ser dirigida por uma mulher ou por um homem indígena. Para que a gente mude a compreensão sobre as pessoas, para que a gente não veja um indígena como um estorvo ao desenvolvimento da sociedade, para que a gente não veja um indígena como se fosse alguém que estivesse atrapalhando o desenvolvimento econômico de um país ou o desenvolvimento econômico de uma nação. Então, graças a Deus, a humanidade está percebendo que cuidar do meio ambiente, cuidar da preservação, cuidar do nosso ecossistema e da nossa biodiversidade, já não é mais uma coisa menor. Nós vamos fazer a cúpula da Amazônia, nós vamos tentar convidar para fortalecer e criar uma cúpula. Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, o que mais? Bolívia, a Guiana, a Guiana, sabe? E o que mais? Suriname, Guiana. Suriname, não, eu não sei quais os países que fazem parte da Amazônia, eu não sei o que esses grandes fazem, mas nós nunca nos reunimos. Nós nunca nos reunimos para formular uma proposta conjunta ao mundo. Não é só preservar. O que nós queremos saber também é quanto vão nos pagar para a gente cuidar do planeta Terra, que muita gente não cuidou quando poderia cuidar. E não é fazendo favor a ninguém, é fazendo favor a nós mesmos. O mundo precisa de cuidado.